E aí, tudo bem? Fica comigo até o final desse vídeo. Hoje vamos conhecer os principais equipamentos utilizados na operação de um posto de combustível. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento. Olha só, já percebi que você não é inscrito aqui no nosso canal. Clica aqui nesse botão vermelho, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma aula, para não perder nenhum conteúdo aqui da Escola do Frentista. Aproveita também e já clica no sininho para ficar sabendo de tudo que está rolando aqui no canal. Eu vou aproveitar também e vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Pessoal, o like é muito importante para a nossa produção de conteúdo aqui. A partir do momento que você deixa o seu like, o YouTube leva esse conteúdo, leva esse vídeo para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Então, deixa aqui o seu like e vamos levar essa mensagem aí para mais pessoas aqui na plataforma, aqui no YouTube. Muito bem, pessoal. Vamos falar aí dos principais equipamentos que a gente encontra aí na operação de um posto. E o primeiro é o compressor de ar. Ele é um equipamento muito importante aí para a nossa operação. Esse equipamento, ele produz ar comprimido, oferecendo aí uma fonte contínua de ar que auxilia no funcionamento aí das nossas rampas na troca de óleo e também para o funcionamento aí dos calibradores. Como qualquer outro equipamento, o compressor de ar exige aí cuidados quanto a sua manutenção e também no seu uso. Agora, uma curiosidade aqui, pessoal. Você sabia que o diesel que você abastece lá no caminhão, no ônibus, no trator, ele chega completamente filtrado lá no tanque de combustível? É isso mesmo. Na pista de abastecimento, vamos encontrar o filtro de óleo diesel. Inclusive, na imagem, você está vendo aí o que a gente chama de papel filtrante. Esse equipamento também vamos encontrar aí na operação dos postos de combustíveis. Pessoal, a gente ia falar da régua de medição de tanque, mas não temos aqui na operação desse posto. Mas esse equipamento, ele é utilizado aí para medir o volume de combustível armazenado nos tanques subterrâneos. Essa régua, ela pode variar de 3 a 4 metros aí de comprimento. Isso vai depender dos diferentes diâmetros dos tanques que a gente encontra aí. Mas a régua, pessoal, já é um equipamento obsoleto. Em grande parte dos postos, você vai encontrar aí os sistemas eletrônicos de medição de tanques, né? Um dos equipamentos aí mais conhecidos é o telemed. Agora, esse equipamento amarelo que você está vendo aí, a gente chama de pingadeira de óleo. A gente vai encontrar aí em diversas capacidades de armazenamento, pingadeiras aí de 20 litros, de 35, enfim. Ela serve para a gente armazenar o óleo usado, que é retirado aí dos veículos na troca de óleo. Agora, vamos falar do aferidor, mas ele é mais conhecido como medida aferidora. Esse equipamento, ele é utilizado aí para conferência e comprovação dos volumes apresentados aí na bomba de abastecimento. Ele também é utilizado pela fiscalização em uma eventual visita ao nosso posto. Agora, esse equipamento que você está vendo aí, a gente chama de saca-filtro. Esse equipamento vai nos ajudar a retirar os filtros ali na hora da troca de óleo, tá? Geralmente, quem utiliza esse equipamento é o trocador de óleo ou técnico em lubrificação aí do seu posto. Bom, agora o nosso colega vai girar o bico de abastecimento, né? Acoplado em um equipamento aí chamado conexão giratória. Inclusive, esse equipamento aí vai te ajudar muito aí a manusear o bico de abastecimento, né? Ele vai te dar mais flexibilidade aí para você manusear esse equipamento aí. E por falar em conexão giratória, vamos falar do bico de abastecimento. Inclusive, já falamos um pouco dele aqui no canal. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo falando exclusivamente como você manuseia aí a bomba de abastecimento, tá? Bom, o bico de abastecimento tem aqui o gatilho, né? Que você controla o abastecimento. Essas molas aí na ponteira, ela vai servir para fixar aí o bico na boca do tanque. E na ponta do bico, você tem o que a gente chama de sensor, né? Ele não vai deixar o combustível derramar na lataria do carro aí. Ele vai ser um aliado na sua operação. E na operação do posto, a gente vai encontrar também um equipamento chamado Blackway. Esse equipamento é um dispositivo de segurança, né? A sua função é proteger o sistema de abastecimento, bloqueando aí o fluxo de combustível. Evitando aí derrames, protegendo a pista de abastecimento, carros e também os clientes do posto, né? Agora, vamos falar de um equipamento importantíssimo para a operação do posto. Extintores de incêndio. Geralmente, eles são fáceis de manusear, né? E o principal objetivo desses equipamentos é evitar que o fogo se alastre, né? E assim, provocando aí grandes estragos aí na operação do posto. E na operação, a gente vai encontrar aí diversos tipos de extintores. A gente vai encontrar extintores de classe B, né? O pó químico, que é indicado aí para líquidos inflamáveis, né? A gente vai encontrar também os extintores de gás carbônico, o CO2. Indicado aí para incêndios de classe C, né? Mais indicado ali para equipamentos elétricos. E também os extintores de água, né? O H2O, que é indicado aí para incêndios de classe A. Madeira, tecido, papel e materiais sólidos aí. Agora, vamos falar dos equipamentos que a gente utiliza aí para realizar análise de combustível. Agora, só um detalhe aqui, pessoal. Quem recebe o caminhão-tanque, geralmente, é o gestor do posto ou o gerente de pista. Mas você poderá auxiliar o seu gestor ou o seu gerente de pista na descarga de combustível. O densímetro, ele serve para medir a grandeza e a densidade, que é a relação entre peso e o volume de um corpo. A Proveta graduada de vidro é um instrumento de medição de líquidos, né? Usado também para realizar análise de combustível. Seu formato é cilíndrico, tem um bico aí vertedor, né? Na parte superior e também uma base. Esse bico faz com que o líquido saia da Proveta sem correr o risco aí de escorrer aí na peça, né? Muito legal, né, pessoal? Já deu para você ter uma noção aí básica dos equipamentos que a gente utiliza aqui na operação do posto. Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa aqui o seu like. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre os equipamentos que a gente mostrou aqui nesse vídeo para você, deixa aqui abaixo o seu comentário. A gente vai te responder o mais rápido possível. Combinado? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho